Hello there mandalorianos e mandalorianas, pois é galera, saiu mais um trailer de Jedi Survivor, a continuação de Star Wars Jedi Fallen Order. E dessa vez não foi um trailer só falando da história, mas sim um trailer voltado pra gameplay desse jogo, que pelo que tá todo mundo falando, vai tá incrível e com muitas novidades. Então vem comigo, bora fazer a nossa análise e reação desse trailer que deve tá muito bonito e eu ainda não assisti. Então, sem mais delongas, bora assistir junto. Bom, é isso aí, vamo lá. Calcasts aí, um negócio bem Blade Runner, né? Essa paleta de cores laranja. Os cenários tão lindíssimos. Ah, bicho gigante, né? Pra variar. Ô, louco, o BDH agora tem um jetpack. Ó, a gente vai ter um pulo com a força agora, também. Meu Deus do céu. Mil ou a gente vai pra Coruscant. Nossa. Ó, Meryn. Batu? Ali era Batu, será? Nossa, um Rancor. Ó, o Grease. Grease tá barbudo. Ó aí, isso é um negócio que é muito legal, acho que a gente vai usar muito mais a força pra combate nesse, nesse jogo. E esse aí parece que vai ser um dos vilões mais, ah, recorrentes do jogo, né? Ó, vamo jogar com os droidecas, muito da hora. Serejunda ali. E esse, acho que é aquele personagem misterioso que tava num... Num negócio de clonagem. Nossa. Ansioso, hein, gente? Falta pouco. Falta muito pouco pra estrear esse jogo, muito pouco mesmo. Bom, gente, é... Pelo que a gente conseguiu ver, a gente vai ter uma gameplay muito interessante, com mais uso da força, tanto pra gente interagir com os cenários, com os objetos, como também pra gente lutar com os stormtroopers, inimigos, enfim. Vamo ver mais uma vez, agora eu vou pausando pra gente falar tudo com mais calma. Você era apenas um filho quando eles te mandaram para a guerra. Ó, primeiro o visual do Cal, a gente já viu, tá muito bacana. A gente vai ter muitas customizações, a gente vai conseguir mexer na barba dele, no cabelo. Você vai conseguir pôr um moicano nele. Todas as peças de roupas, cores, bijuan. E o sabre, a gente vai ver mais pra frente, que vai virar um crossguard. E você vai ter a opção de jogar com dois sabres também. E olha que lindo que estão os cenários, né? Isso aí não é novidade, porque o de Fallen Order também era sensacional. Volta da Cerejunda aí, com visual bem diferente. E aqui o Bid-1, agora com o Jetpack, né? Um propulsor aí, pra ajudar a gente nas missões. Isso aí pode ser bem interessante também. E ó, você viu aqui que ele, ao invés de dar só um salto duplo, agora ele dá um salto com a força também. Então acho que a gente vai conseguir incorporar a força em outros movimentos. Isso aqui foi um bagulho que eu gostei muito, que foi a corrida de Speeders, né? Onde você vai poder lutar enquanto você está correndo. Deve ser aquele momento que as motos se travam, sabe? Mas olha o que vai acontecer agora. Isso foi muito da hora. E claro, né? Coruscant. Imagina mundo aberto em Coruscant. A gente jogar no meu planeta favorito, galera. Nossa. Meu sonho. E a Merrin aí, com visual bem diferente também. E um rancor, gente. Um rancor. A gente vai lutar contra o rancor, que nem Luke Skywalker no episódio 6, meu filme favorito. Então, com certeza, esse bicho aí vai dar trabalho. Não vai ser fácil, não. Olha aí o que eu falei de usar a força em mais situações. Esse vilão aqui, que eu ainda não tenho ideia de quem pode ser. Mas parece que ele vai ser aquele vilão, tipo a segunda irmã, né? No Fallen Order, que você vai lutando ao decorrer do jogo e aí tem o embate final mais pra frente. Cara, tem tipo uma balaclava ali, muito da hora. E legal, né? Jogar com os droidecas aí. Pra quem curte Clone Wars, vai ser um prato cheio. E você viu que a gente vai poder lançar o sabre também. Isso aí é uma coisa que eu queria muito que tivesse no Fallen Order e não tinha. Mas é legal que eles trouxeram pra cá. E esse personagem é ainda meio misterioso, né? A gente vê que ele tá tipo num tubo ali, um tanque de bacta, né? Parece que alguma experiência foi feita com ele. E o Kau acaba despertando ele. Então é um personagem interessante. A gente ainda não sabe se ele é do bem ou do mal. Ele tá com umas roupas meio douradas. Isso geralmente indica que ele é do bem, mas ele tá contra o Kau. Então eu não sei ainda. Mas vai ser um dos grandes mistérios desse jogo. Sensacional, galera. Sensacional. Star Wars Jedi Fallen Order estreia dia 28 de abril. E a gente vai fazer uma gameplay completa aqui no canal. Toda semana vamos jogar. Graças a Game Games, melhor loja do Brasil aí. Vou deixar no link o site da Game Games pra vocês irem lá e já fazerem o seu pedido de Jedi Survivor, hein? Eu acho que eles estão com pré-venda. Vejam lá. A gente tem um cupom de desconto que é CANAL10MANDO. Onde você garante 10% de desconto. Beleza, gente? Por hoje é isso. Mais um vídeo extra pra vocês. Fiquem de olho no canal porque hoje tem live pra falar de todos os anúncios da Star Wars Celebration 2023. É isso, galera. Te vejo no próximo vídeo. E this is the way.